Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, gravei um vídeo maravilhoso. O título do vídeo é Checklist Erótico. E é o checklist erótico mais chique que eu já fiz. Com Ingrid, está aqui, assista. E agora a gente vai fazer um Eu Nunca, né, meu anjo? Como é que é, meu anjo? Calma. Você só bebe se você já fez. Tá. Tá? Tá, se eu fiz, tá. É. Vai, Joyce. Eu nunca paguei conta com stories. Já. Nossa Senhora. Gente. Restaurante, né? Uma roubinha. Uma roubinha. Não tem nada de mais uma roubinha. Sempre digno. Os meus roubinhas são sempre dignos. Claro, meu também. Eu Nunca Bebi Demais e Esqueci no Dia Seguinte. Já. Você nunca teve um porco e esqueceu o que você fez? Não esqueça o que eu faço. Eu Nunca Saí Desse Nível do Controle. Eu vou beber mais um pouquinho. Bebe por mim, amigo. Eu tenho certeza que você já esqueceu. Eu tenho certeza. Amiga, eu esqueço. E aí o porco começa a me ligar. Eu falo, não me liga, não conta. É. É porque famosa, a gente acaba se segurando mais. Ah, eu também sou famoso, tá? Eu sei, amor. A Joyce, ela vem sentar na minha casa pra falar que eu sou anônimo. Você não é zero anônimo, mas você não faz novela. Não faz no texto. É fazer video show. Ô, Joyce, tira ela daqui. Ah, Deus, não é isso. É diferente. Você fala o que pensa. Isso é a sua personalidade. Não gostei, gente. Prefiro a Mônica Marcos. Tá tudo certo. É tudo a mesma onda. Tá brincando. É tudo a mesma turma. Você acredita que quando eu era pequeno, meu sonho era ser conhecido, ser famoso? Eu não tenho vergonha de falar isso. E quando eu conquistei um pouquinho, bem pouquinho de ser conhecido, eu vejo que hoje isso não me traz felicidade. Eu gosto de ser conhecido, mas eu quero muito mais ajudar as pessoas. Eu tenho uma outra sede que eu não tinha antes. Mas ser conhecido ajuda para ajudar outras pessoas. Mas você entende que quando a gente não é, a gente tem uma vontade. É a ilusão que as pessoas têm que ser famoso é ser feliz. É uma loucura isso. Exatamente. Então, sabe o que a gente passa? Você vai beber por quê, meu anjo? Você vai beber por quê, meu anjo? Você vai beber por quê? Você vai beber por quê, minha indignação. Eu nunca fiz sex tape. Eu nunca fiz. Também não. Você nunca gravou para o teu marido? Não. Um bom de medo de cair em algum lugar. Eu também nunca gravei. Não faço mesmo. Nunca gravei. Não faço. Eu nunca acussei no celular do Loi. Já. Ah, eu fui lá procurar? Você acredita que eu não faço isso? Quinze anos casada você nunca fez? Não. Eu sou o que eu não quero que faça comigo. Eu sou totalmente contra. Eu sei que nesse quesito eu sou super evoluída. Não mexo. Porque eu não gosto que mexa no meu também, né, querido? Já vi. Porque eu também gosto que mexa no meu. É um acordo também. Ninguém mexe na mão de ninguém. Ninguém mexe no celular. Eu acho que a gente podia pegar... Fazer um... Vamos fazer um post. Em vez de assim, todo mundo pega... Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém mexe no celular de ninguém. Vamos fazer. Maravilhoso. Eu continuo mexendo no meu namorado. Vai, Joyce. E ele tá sabendo agora ou ele já sabe? Não, ele tem a senha do meu. Eu tenho a renda eleita também. Ah, não tem nem graça, gente. Eu nunca dei carteirada. Já. Te falar quem eu sou. Ligar no restaurante e falar. Ah, eu queria uma reserva. Não tem. Ah, fala que é pra Ingrid. Fiz ontem. Mas, peraí. Eu também não furo fila passar a fim de ninguém, não. Mas ligo lá e falo. Tudo bom, Ingrid Guimarães? Eu tô aqui, Ingrid Guimarães. Como é que você tá? Eu jogo assim como quem não quer nada. Eu jogo assim. Oi. Oi, que é Ingrid Guimarães. Tá boa, Bárbara? Então, será que teria uma mesinha? Mas é reserva. Todo mundo tem direito de fazer. É, óbvio. Não é uma coisa que eu passo na frente de fila. Não, passar na frente de fila eu também não gosto assim, não. Mas eu acho um exemplo assim, não dá. Não dá. Posso fazer isso pra mostrar pra minha filha. Eu nunca fiz plástico. Já. Eu fiz uma cirurgia buco... É plástico? Eu fiz plástico na cara, nunca fiz. Eu fiz uma cirurgia de prognatismo, que não considero plástica. É uma cirurgia buco-maxilofacial. O que é buco? O prognatismo... Não, é da boca mesmo. O prognatismo é quando essa parte daqui é na frente dessa. Quando eu tinha 18 anos eu fiz essa cirurgia. E botei essa parte pra trás. Fiquei um mês sem comer. Acho que não é, então. Não é plástica, não. Eu nunca fiz plástica, não. Botox, já? Já. Tá bom, meu Deus também. Amo. Prendimento. Também? Vai. Eu nunca dividi a conta do motel. Eu já. Já. Você é casada há 15 anos. Ah, não. Mas não com o meu marido. Mas antes, jovenzinha, indo pra motel com o adolescente. Seu menino pagava, não? Não. Os dois começando a vida. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Todo mundo já fez isso. Olha, eu já fui pro motel quando era bem novinha, com um amigo meu dirigindo. Porque o meu namoradinho nem dirigia. Um amigo meu foi dirigindo. E aí ele foi tipo... Não, ele ficou lá fora esperando. Mentira. Eu e ele na frente. O meu namoradinho com uma amiga no porta-mala. Maravilhoso. Aí a gente ficou lá dentro. Todo mundo deu um pouquinho. Dinheirinho. O motorista também teve a vida? Não. O motorista é meu amigo. É, o teu amigo também teve que pagar? É, todo mundo pagou um pouquinho. Ele foi também com a amiga. Ele foi com a amiga. E aí um ficou no quarto, o outro ficou na sala. Porque a gente dividia. Ah, ficou no mesmo... Aquele negócio que você falou. Não, um ficou trancado numa sala com o quarto. Um ficou na sala, ficou no quarto. Dividia duro, gente. Jovemzinho não tem a de atrasar, não. É. Normal dividir. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Já. Não. Nunca? Não. Jovenzinha? Não. Ah, não. Ah, jovenzinha que você falou quando eu era jovenzinha. O outro tomou assim, ó. Eu adoro melhor a gente de mais sexo. Claro, não é ser gay, porra. Mas às vezes quando eu era mais nova, não? Antes de casar? Não. Tá. Se você fosse solteira hoje, você beijaria? Não sei. Faz tanto tempo que eu não sou, né? Não sei. Eu acho que tem que ficar solteira pra ver o seu desejo, né? É. Tem que ficar pra ver, né? É verdade. Eu nunca dei direto nas redes sociais. Já? Nossa. Bebei mais um pouco. Várias vezes eu dei direto. Mas hoje não dou mais não, porque as pessoas percebem. É? Ah, é. Não dou mais não. Gente, eu sou tão fã dela. E eu vejo outras coisas, eu fico tão passada assim. Você tem uma... Sabe o que eu acho muito lindo seu? Que a gente... Eu perguntei pra ela. Eu falei, já tinha gravado com você? Você falou assim, uma vez você gravou comigo. Num evento, eu falei, ah, eu tava em dúvida se era você que já faz anos isso. Ou se era a Mônica. Eu acho tão bonito de vocês duas, que vocês são mulheres, super bem sucedida. E vocês tão quebrando o paradigma. Que a mulher, pra ser engraçada, tem que ser gostosa, burra. Não que você não seja gostosa. Não, não, eu sei o que você tá falando. Você entendeu o que eu tô falando? E a gente vem mesmo, e a gente... Imagina, eu e a Mônica, a gente se conhece há mais de 20 anos. Nossas filhas... Tá mostrando que... Eu lembro que eu estava em Itália, no Fantástico. E a Gisele foi um paradigma mesmo que eu quebrei. Porque eu, uma época que a Globo só chamava a gente, as comediantes, pra fazer papel de... Eu e a Mônica, a gente tem a melhor história, a gente faz uma dala chamada Por Amor. Dia que você entrevistar, ela pede pra ela contar pra você. Eu era empregada da Carolina Dickman. E ela era secretária do... Doa Bela. E ela só falava do Dona Branca na linha C. E eu só falava pra Vera Rhodes. Adoçante ou chá no café? É, chá é. Adoçante ou açúcar? Não tinha espaço por isso? Não tinha. As comediantes não tinham um puta papel como o... Imagina, eu vou fazer uma novela da Sete agora. Eu vou fazer musa, rainha de bateria. Tá vendo? Uma atriz famosa, tipo Juliana Paz, que vai disputar com Grazi Massafera o Romulo Estrela. Nem em novela você já beija a mulher? Não. Nem nessa você não vai beijar a mulher? Não, acho que não, né? Da Sete, acho que não. Mas assim, no trabalho eu beijaria total. No menor tabu, mas eu tô dizendo o seguinte. Quando que eu, quando comecei minha carreira, eu e Mônica faria uma musa. Gravei no Carnaval, de rainha de bateria. Como o papel da gente mudou, da comediante mulher mudou hoje em dia. Por quê? Porque a gente veio e fez a nossa própria história. Eu inventei cócegas com a Luísa, a Mônica começou a escrever as peças dela. A gente veio trazendo as nossas próprias histórias. A gente botou o pé na porta, entendeu? E isso é legal mesmo. Você tem toda a razão. Antigamente era comediante, ou ela era gostosa, ou ela era feia. Que é maravilhoso também. Assiste vocês, vocês e você, o meu documentário. Viver do riso. Tá no Now. Onde tem? Tá no Now. Tá no Now. Tá no Globoplay. Agora ficou uma semana passando na Globo. Vou ver. É um puta sucesso e o primeiro episódio fala exatamente sobre isso. O papel da mulher no morro. Você vai ficar chocado. Cláudia Raia contando. A Cláudia Raia é maravilhosa. A Cláudia Raia contando, ela tentando fazer tonhão. Gente, tem vários vídeos da Cláudia Raia. Assiste aqui. Tem outros Eu Nunca ir com Neymar, Bruna Macardini, Marina Rui Barbosa. E essas perguntinhas, você fez todas essas pra eles também? E todo mundo respondeu. É eu que tô fazendo a fofa. Tá. A fofinha. Assiste os Eu Nunca ir no canal, você vai amar? Você vai rir tanto? Tá, vou ver. Vou te mandar. Você vai assistir. Eu vou assistir. E aí você vai me falar depois. Aí no próximo você vai vir mais liberta. Tá. Eu vou vir com uma roupinha mais sexy. Agora eu tô muito fumo. Boa, Joyce. Eu nunca levantei esse do boy pra me arrumar e voltei pra cama. Já. Escovadinho de dente, né? Desfarçado. Nossa, mas isso todo mundo fez. Tem gente que já falou que não. Jura que vai lá rapidinho. Quem foi o WM, né? Bom dia. Jura, imagina? Olha, eu já cheguei ao nível de descovar o dente e botar um... Blush. Uma bolsa. Tem menina que fala que dá uma lavadinha antes, rapidinho. Claro. Ixi, você vai ser clássico, gente. Eu acho que é mentira quem disse que não fez. Você acha? Não, mas é um homem. Mulher também fala que já não fez? É. Mas aí mulher deve ser assim, uma pessoa que transa sempre. Não, porque assim... Você não transa sempre? Não, transa sempre. Eu digo assim, quando você... Quando você faz esse tipo de coisa... Eu não faço isso com o marido. É quando você tá saindo pela primeira vez. Ah, tá. E você quer ficar bem com o marido. Entendi. Já tá acostumado. Você vai lá, bota um negócio, copa o dente e bota... Bota a gata assim, ó. Já fez o amor em um lugar inusitado? Já. O ônibus. Ah, não vou falar, não. Ela não fala nada. Ela veio fazer o quê? Era tipo rua, assim? Não posso falar, gente. Não, não. Não, eu vou perguntando. Você fala o que já fez. Na praia? Não. Na piscina? Sim. Então bebe. Estou tocando aqui, ó. Tocou piscina. Rolou uma confirmação. Piscina já. Então dá um golinho. Não precisa falar nada. Só um golinho rapidinho. É carro. Sim. Ah, gente, não tem ninguém. Não é pra falar, é pra beber. Não é pra falar, bebe. Que é o bebe obsessivo. Não, vou acabar então. Não tem mais. Não, fala, fala. Foi maravilhoso. Quer mais uma? Quero. Fala uma você. Pergunta pra mim, vamos ver. Já fiz suruba? Calma aí, no carro já fiz. Suruba eu nunca fiz. Nem eu. Você nunca fez suruba? Não. Você tem uma cara de que fez? Você acha engraçado esse negócio de suruba? Porque eles acham que a gente... Eu já fiz sexo a três. Ah, tá. Eles acham que a gente da Globo? Você já fez? Não. Foi bem. Eles acham que a gente da Globo... Fica fazendo suruba, né? É. É tão engraçado, gente. Amor, eu não sei nem se o povo acha, mas hoje em dia também o povo tá com muita sede. Eu tento me policiar também e não ficar comentando muito da vida alheia. Porque hoje em dia a gente tá muito apontando os dedos. E... Aquele que já volta pra fazer um beijo, a gente começou a falar... Era eu nunca, agora eu vou fazer um... A gente tem que apontar menos o dedo, menos falar. Quem não... Quem quiser fazer suruba, faz também. Se preservando, pode fazer qualquer coisa. Eu acho que eu tava falando assim, como é que você quer criar sua filha? Eu quero criar minha filha pra ela não apontar o dedo pra ninguém. Porque eu me lembro, deu na escola, assim, que ela ali, ó, piranha. Eu fumo todo mundo de inveja da menina, né? Falar que você era piranha? Eu não, eu tô dizendo o seguinte, sempre eu tava num grupinho que alguém julgava uma mulher. Aquela lá, que nem piranha da escola. Gente, deixa a menina atrasar com o que ela quiser. Você falou tudo. Ah, que coisa chata. No meu canal eu sempre falo uma coisa. Homem é garanhão quando fica com várias e a mulher não. A mulher pode ficar com quantos quiser. Ninguém vai te julgar, Ingrid. Meus seguidores são maravilhosos. Você não precisa ter vergonha. Não, gente, mas é... Vamos quebrar esse tabu. Mas também é um direito meu não querer falar. Obrigado, meu amor. Entendeu? Obrigada a você, meu amor. Eu adorei seu drink, sua casa, suas perguntas picantes. E quem tem... E a pessoa tem direito a querer ver o De Pernas Pro Ar. Ou não. Ou não, aqui você não tem direito. Não, tem que assistir, sim, o filme da Ingrid. Não só o filme da Ingrid. Primeiro filme brasileiro, né, amor? A gente tem que assistir filme brasileiro. A gente tem que ver o que é nosso. Incentivar. Com a nossa língua, com os atores daqui. É verdade. E senão daqui a pouco a vida fica americanizada. Não quero. A gente só vai ver filme gringo. Não quero. A gente vai ficar ali no Netflix, nada contra Netflix. Imagina, tem que fazer aqui pro Estados Unidos toda vez que quiser fazer. Não, tem que ter brasileiro. Pode ser, tem que ter brasileiro. E os filmes estão cada vez melhores. Eu acho. O meu é high-tech. Meu amor, tem realidade virtual, tem padres. Beijo, gente! Tchau, gente!